Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês. Dessa vez eu vou aqui de Claudete! E com essa build aqui, tá bom? O intuito do vídeo é essa build, a build altruísta, creio que essa build aqui ajuda muito o seu time e se ajuda também. Basicamente ela tem um borrow time ali, que quando eu salvo alguém perto do killer, esse cara que foi salvo consegue tomar um hit por dentro de alguns segundos e não cai. Tô com solidariedade pra caso eu cure alguém por completo, minha cura vai pra 50%, então eu fico curado e eu me curo enquanto eu curo alguém automaticamente, é muito bom esse perkzinho aí. Tô com Mera of Man pra tancar hit, se eu conseguir tancar 3 hits no próximo hit que eu tomar, eu não vou cair, mesmo estando machucado, então é muito bom. E tô com alto de data pra conseguir curar os caras muito rápido, basicamente é com stack, quanto mais que o check eu faço, mais stack eu ganho e quanto mais stack mais rápido eu vou curar os caras. Então, comba muito bem com solidariedade e é um combo muito bom, velho. Também tô com o Mad Kit, tá bom, com o addon de fazer ele durar mais tempo e o outro addon de fazer eu me curar mais rápido, caso eu me cure com solidariedade ali sozinho e depois que eu termino de curar o cara, o cara não precisa nem me curar, eu só pego o Mad Kit e me curo. Então, esse foi o intuito do vídeo, mano. Trouxe duas partidas nesse vídeo, tá bom, com essa buildzinha aí, duas partidas muito boas e se vocês querem eu já posso trazer outro vídeo com essa build que é muito legal de usar, mano. Bora pras partidas! Ok, bora lá. Bora lá, velho. Tudo bom, tudo bom? Bora lá, bora lá, velho. A estrela lanterninha é de bobeira, é um blito, é um blito, é um blito, mano. Já vou correr aqui com ele, eu vou ficar com ele talvez? Não, ele não vai vir em mim, não. O cara é uma lenda, o cara me odeia, mano. Esse blito me odeia, ele não vai vir em mim, velho. O cara é um deus, mano. Amiguinho? Ele foi na mina aqui, nem sabia que tinha a mina aqui, velho. Bora, acho que eu vou fazer já enquanto isso então, ou tento salvar a mina na lanterna. Acho que eu vou tentar salvar ela na lanterna, talvez, velho. Olha ele dando mindgame. É complicado lupar nessa paleta, tu pode cair muito fácil, já tava com até o Dead Hard, ó. E agora, conseguiu dropar a paleta, agora ela vai cegar ele. Tá, não tem Lightborne, isso é bom, isso é muito bom. Vou ficar seguindo eles aqui então pra ver o que acontece, velho. Ele deu a volta, agora ela vai cair com certeza. Tá, vou ficar por aqui, talvez dê certo. Vai esse minha, corre agora, velho. Olha ela pescando lanterna pro cara, velho, que vai ser ele pescar lanterna, mano. Que desrespeito, irmão. Que desrespeito, ele vai vir em mim agora, provavelmente. É, ele me odeia, esse Blight me odeia, velho. Vai, cara aí. Sai pulando, velho. Não, ele vai vir em mim, não. A mina tá quase acabando o gen, eu vou ficar por aqui pra tentar acabar o gen, talvez. Ele vai ter que vir em mim, mano. A não ser que ele não tá nem aí pro gen, velho. É, ele tá nem aí pro gen, então vou fazer essa pamba. Ele tá por aqui ainda, ele tá vindo atrás dessa mina. Agora ele vai voltar, agora ele vai voltar. Agora corre, filho, agora corre. Agora volta. Ele vai derrubar ela? Não, não conseguiu derrubar. Talvez eu consiga acabar o gen agora, mano. Nice, consegui, consegui. Perfeito, velho. Gen Rush, mano. Gen Rush, velho. Fast Vault aqui. Nota o D, mano. Nota o D. Testando Fast Vault, porque dá pra dar um Fast Vault ali, velho. É, agora não tem como salvar. Agora é impossível. It's impossible, man. Será que eu tanco um hit aqui por ela? Eu posso tentar ficar tancando o Rista. Ah, não. Mas aqui já tem um gancho, já. Eu achei que ele fosse pro outro gancho, né, mano? Não é o caso. Triste vida. Ela tá com o Kindred pra combar com a nossa build de altruista ainda. Nota o D, nota o D, velho. Nota o D, mano. Tá achando o quê? Que é espertão? Tá achando que é espertão, irmão? Ó o cara, velho. Será que ele... Ah, ele voltou pra camperar a mina, ok. Eu vou ficar por aqui, velho. O que ele vai... É, ele vai embora, ok. Bora lá, miguel. Bora lá, bora salvar essa mina, velho. Ih, derrubou o cara ali, velho. Coitado. Vou sair descendo e tentar curar esse cara aqui. Não sei por que ele não tá indo pra pallet, mano. Não sei por que ele não tá indo pra pallet. Ah, ele tá com tenacidade. Ele quer ficar andando enquanto se cura. Ok. Ele tá em mim, tá em mim, velho. A mina não dá pra tá na pallet, velho. Não faz sentido, mano. É, não tem... Não tinha como. Ele olhou pra lá, velho. Minha, deu mole ela pra ter ficado na pallet, pô. Eu ia conseguir salvar ela, velho. Na geral aqui, mano. As lanterninhas, velho. As lanterninhas. Ai, caralho. Não deu bom, não deu bom, velho. Não deu pra dar o bloco aqui. Ok, ok, ok. Tá comigo. Ele vai usar o poder, talvez? É, eu prefiro tomar esse hit do que... Do que gastar aquela pallet, na moral. Caralho, achei que ele tinha usado o poder, velho. Vou cortar por aqui e vou vazar pra cá, ó. Vai dar bom, é. Deu bom. Ele conseguiu? É, ele conseguiu, velho. Oi, que medo. Que medo ele tá vindo em mim, mano. Não, mas tá só. Tá só, vem em mim, não. Meu Deus, velho. Eu preciso de alguém pra eu curar agora. Eu preciso de alguém pra eu curar, mano. Cadê? A mina tava pra cá, não tava? Tá, sanguinha aqui. Esse sangue é meu? Ah, não, é dela. Vou lá curar a mega. Preciso pegar stack do auto de data. Essa pema vai funcionar. Confia, mano. Confia que essa pema vai funcionar, velho. Nice, nice. Peguei três stacks, é bom. Agora ela consegue me curar. É, agora eu tô com... Eu tô curado alguns por cento curados. Nossa, não pegou. Que perfeito, velho. Nice, mano. Eu não... Eu comitei mesmo. Eu não quis gastar cheque, velho. Nice. Agora a mina tem que me curar, velho. Nossa, não sei como é que eu consegui... Esse vault, na moral. Olha aqui, ó. Agora eu vou tá... Ó como é que eu tô curado agora, viu? Muito bom, velho. E agora com mais stack ainda vai ser GG. Uma skill check que eu dou, eu já vou me curar junto pela metade, velho. Olha que perfeito, mano. Ih, a mina tá lá no gancho, velho. Caraca, não tem ninguém indo salvar ela. Ele tá camperando a sua mina, mano. Ele tá camperando demais a mina, meu irmão. Agora eu consigo salvar. O intuito é salvar sem... Sem cair logo depois, velho. Deu bom, deu bom. Nice. Só correr agora. Hahaha. Not today, migui. Not today, Blight. Sai fora, irmão. Ah, mó camperzinho, ahn. Olha o cara. Ele tá atrás da mina ainda que tava no gancho? Ela pode ter 10 também, né? Tá suave. A nota lá atrás da mega que tá suave, mano. Cadê a mina que... Que... Que tava sendo camperada? Eu quero achar ela pra curar ela, mano. Curar essa mina, meu irmão. É, ele... Não tá com ninguém. Talvez eu puxe o Chase agora, então. Vou dar uma puxada de Chase agora. Cadê ele? Vem cá, migui. Cadê a mina que tá... Ah, deixa eu te curar, migui. Deixa eu te curar. Deixa eu curar, deixa eu curar você. Deixa eu curar você, ó. Toma. Nossa, olha que delícia. Quatro stacks agora. Onde já foi? Vai, vai. Vem a quinta, vem a quinta, por favor. Nice. Toma. Curada. Olha que delícia, velho. Nice pra caralho, mano. Agora eu posso tentar tancar um hit por aquela Cheryl aqui. Ela já morre, velho. Cadê a Cheryl, mano? Será que ele tá em cheese com ela? Ele tá aqui na check? Ele tá aqui. Tá, ele tá em cheese com a Cheryl sim, mano. Ele tá em cheese com a Cheryl. Eu posso tentar encher o saco, sei lá. Ih, caralho. Que maravilha. Haha. Eu vou tentar tiltar ele aqui pra ele não pegar ela. Sei lá, pra irritar ele e ele não pegar ela. Ele tá muito focado nela, velho. Eu não vou deixar ele matar ela, mano. Eu não vou, velho. Tu não vai cair, miguinha. Ah, ela caiu. Tamo junto, tamo junto, velho. Droga, velho. Uou. É, não deu tempo, mano. Ah, eu vou tancar um hit por ela. Vou tancar um hit por ela. Isso, isso. Eu caio, velho. Eu caio. Não tem problema, mano. Tanca a hit, tanca a hit. O problema é que ele tem save the best, né? Nice, nice. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Nice. Corre, corre, miguinha. Corre, miguinha. Vai embora, vai embora. Vai embora, velho. Nice pra caralho, mano. Caiu dois pra não morrer um. Isso vale a pena. Isso vale a pena. Que essa mina não tomou gancho e nem eu ainda. Muito bom, velho. Nice, mano. Perfeito, velho. Não, a gente não pode... Ele não pode matar alguém agora, mano. Agora eu vou fingir que tem um breaker pra levantar ela. O Brigueiro ia me pegar. Nice, mano. É só não salvar agora. É só não fazer a burrice de salvar agora. Meu Deus, pra que vai fazer isso, mano? Meu Deus, o cara não deu, mano. Vai embora, velho. Aí o cara entregou pra caralho, mano. É só o Blight fazer relug, velho. Parabéns, viu, Mag? Tamo junto, velho. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ele vai voltar aqui correndo, mano. Ele vai voltar aqui correndo, irmão. Ok, tá bom. Tá valendo, tá valendo. Só preciso pegar uma palite boa agora que ele não me derruba, não, mano. Tá, ele nem vai vir em mim. Tá, perfeito. Eu posso tentar curar essa mina agora. Só tenho que ver onde é que ele tá. Não posso arriscar cair. Tá, vamos, miguinha. Bora, bora, bora. Essa mina tinha um breakable também. Não estaria tudo perdido, não, velho. Agora eu vou salvar essa mina do gancho. É, a mina que caiu agora é a que morre, velho. Era só a Mag não ter feito o que ela fez, mano. Só morrer por mim, miguinha. Mano, como que eu caí, velho? Mas tá bom. Pelo menos eu tanquei o Metal of Man. É porque eu tenho o BT, né? Opa, ela salva. Ela errou. Acertou. Nice. Seguei ele, seguei ele, seguei ele. Corre pra caralho. Nossa senhora, bora. Mas aqui eu vou morrer, aqui não tem nada, velho. Se ele vir em mim, já era. Se ele vir em mim, já era. Uou! Uou! Meu Deus! Meu Deus! A sobrevida! A sobrevida, mano. Pula essa pemba aqui, velho. Eu ia pular, sabia que ele ia pular, mano. Sabia. Vou sair correndo, velho. Se eles vão poder aqui, eu tô ferrado. Ele pulou, ele deu o double vault. Nice. Agora eu vou buscar essa palete aqui, velho. Que eu sei que aqui tem palete. Nice. Vamos lá, velho. Vamos lá, mano. Eu confio. Cadê ele? Ele tá indo embora, tá indo embora. Os caras tão lá fazendo geradão enquanto isso, mano. Os caras tão lá fazendo gem. Nossa, mano. Foi muito bom ter salvo aquela mina, velho. Olha, nice. Acabaram o gem perfeito. Agora deixa eu curar, deixa eu curar. Deixa eu curar vocês, deixa eu curar vocês. A mina tá fazendo gem. Ah, tamo junto. Ela caiu, velho. Tamo junto, velho. Tamo junto, velho. Deixa eu curar, amiguinha. Rápido, rápido, rápido. Se ele vier nóis. Vem skill check, vem skill check. Vem skill check, pelo amor de Deus, velho. Vem skill check. Meu Deus, mano. Vem skill check, velho. Ah, tamo junto, mano. Ia facilitar a nossa vida, tipo, mil por cento, velho. Ele bateu nela. Bom, agora eu tô meio curado. Tô meio curado, velho. Tô metade curado, mano. Nossa, era pra ter vindo a skill check, velho. Ia facilitar a nossa vida, mano. Ok, ok. Mas é isso, mano. A partida que dava pra ele matar os quatro. Ele matou praticamente dois. Porque esse cara não vai matar, não, irmão. Esse cara não vai matar, não, irmão. Ok, bora lá. Bora lá. Já deu de cara ali na porta. Como que eu não tenho nada de bobeira. Tranquilo. Bora lá, velho. Tá geral aqui, mano. Let me go. Vamos lá, velho. Vamos lá. Fazer gêner essa pemba, velho. Quem será que é o killer, mano? Eita, tô ouvindo o totem. Tô ouvindo o totem. Ih, mas eu ouvia respirando. Eu tô ouvindo muitas coisas. Ai! Caraca, é um doctor, mano. Que susto, velho. Meu Deus, mano. Eu tô em choque, irmão. Que isso, velho. Que susto da puntas, mano. Cê tá louco, velho. Ok, mano. Vamos pegar a distância desse pema. Acabou que ele me escolheu, velho. Caramba, cê tá doido, velho. Que isso, velho. Ok, corre pra caralho. Nossa, eu tô nem um choque ainda. Agora eu vou correr pra cá. Vou buscar essa pallet aqui agora, hein. Jamais eu vou tacar ela. Porque ele é um doctor. Ele pode me prender aqui facinho. Não vou tacar ela nunca. Prefiro tomar um hit aqui do que dropar ela. Porque se eu dropar, eu vou tomar um hit de qualquer forma. É só ele respeitar a pallet. Por isso que eu vou sair daqui. Nice. Aqui talvez eu pegue a pallet. Droga, ok, velho. Corre pra caralho, mano, então. Tomar um hitzão ali bolado como quem não quer nada. Ó, agora ele vai ficar em mim, né? Ele vai virar aqui talvez. Ok. Não acertou o choque, perfeito. Agora eu vou pular, pego a distância dele. Corre pra caralho agora. Meu Deus do céu. Tá dando bom, tá dando bom, velho. E os caras tão fazendo gem enquanto isso, mano. Tamo segurando super bem, velho. Toma muito tempo com ele aqui já. Dá pra fazer uns dois gem, tranquilo, velho. Ah, já foi um gem, nice. Agora eu vou cortar por aqui, vou pegar essa pallet. Nice. Beleza, errou o choque. Ui. Tá, mas aqui tá suave. Aqui, agora eu vou dropar. Não, não vou dropar não, porque ele não vai deixar. Não vai deixar eu dropar a pallet. Ó, aqui ele deu uma volta. Comendo tempo aqui, velho. Nice. Consegui ler o que ele ia fazer. Toma, estão aí, miguinho. Tamo junto. Noto o day, velho. Ele vai quebrar. Agora eu vou pegar a distância pra caralho dele. Vou embora, mano. Vou meter o meu pé. Já foram dois gemes perfeitos. Era isso que eu tô falando. É, disse que eu tô falando. Time eficiente, irmão. Time eficiente. Ele tá em mim ainda? Será não? Ele já achou. Tá ok. Vou sair daqui do bagulho então. Caraca, ele tá vindo em mim. Meu Deus, ele tá vindo em mim ainda, mano. O cara me odeia, velho. Virou meta dele já pegar eu, mano. Esse cara me odeia, velho. Eu quero uma janela, tá? Obrigado. Tamo junto. Janela, alba tranquila. Vou subir aqui. Por enquanto vou ficar aqui safe. Pula essa pena, pelo amor de Deus. Sei nem onde é que ele tá, mano. Tô com medo agora, velho. Cadê ele, mano? Ui, caralho. Ok, ok, ok. Meu Deus, velho. O cara me odeia, mano. Tá, eu não vou pular aqui. Ainda não. Nossa! Corre pra caralho, velho. Eu sabia que ia dar certo se ele não ia esperar que eu ia fazer isso, mano. Agora eu preciso de um looping bom. Perfeito. Esse looping aqui é muito bom, mano. Ele vai continuar em mim. Essa lenda desse Doctor. Não vou pular, obviamente. Agora eu vou sair pulando. Era pra eu ter pulado de volta. Agora eu vou pular aqui. Não, não vou pular, não. Porque ali ele ia acabar aprendendo com o choque. Então eu só vou pegar essa palite agora. Beleza, ele errou o choque. Nice. Agora dá uma volta. Aqui tem uma janelinha pra mim. Beleza. Aqui não é o mesmo, mas que bom, velho. Ah, não. Aqui eu tô correndo. Nossa, velho. Não acredito. Não era pra eu ter pulado, mano. Eu não sabia de onde ele ia vir de fato, tá ligado? Era pra eu ter só ido reto. Mas tá bom. Três de gente tava valendo, velho. Ok, saímos do bagulhinho. Nice pra caralho. Nos curamos. Saímos do bagulhinho. Agora eu vou tentar tancar um hit pra aquela mina, velho. Acho que ele tá na UI. Provavelmente ele tá na UI. Eu só tenho que achar ele agora, velho. Cadê esse Doctor, mano? Where's this Doctor? Tá pra cá, tá pra cá, tá pra cá. Tá, por enquanto tá suave. Eu posso tancar um hit. Ah, ele perdeu ela aqui. Vai, vai, vai. Eu tanco um hit, eu tanco um hit. Beleza. Já peguei uma stack do Meryl of Man. É isso que eu queria mesmo. Tancar um hit por ela. Pra dar mais chance ali. Agora eu vou me curar e talvez tancar outro hit. Porque senão ela ia acabar tendo que tacar a palha. Agora ele me dando o hit, ela pode sair daqui, tá ligado? Foi o que ela fez. Ela saiu pra palha continuar aqui. Isso foi nice demais, velho. Se ela for cair, eu tanco o hit. Tá, beleza, beleza. Corre, 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 mano. Corre. Será que ele vem em mim? Vem, vem. Perfeito. Agora é só fazer aquela mesma jogada, porém sem errar, né, agora. Ele vai me achar aqui. Tô aqui, minguinho. Ele quebrou a palha, tia. Nem quebrou a palha. Esse cara é uma lenda, velho. Acabaram o Jim, mano. Esse cara tá na bosta, hein, velho. Esse Doctor tá na bosta, mano. Coitado dele. Só que ele vai ter no Edge, obviamente. Ele saiu de mim agora? Agora não, ele vai ficar, ele vai ficar, mano. Meu Deus. Que preocupação, meu irmão. Que preocupação. Meu Deus. Ele tem muito no Edge, velho. Esse cara tem muito no Edge, mano. Ele vai quitar, ele vai quitar, ele vai quitar, ele vai quitar. Eu acho que ele não tá mais em mim, não. Só que abriu a porta, velho. GG's, I guess. Tudo bom, Doc? Tudo bom, velho. O cara tá aqui dando choque. Ele deu uns 60 choques na mina, já. Escapei do choque dele, como que eu não quero nada de bobeira. Agora escapei de novo de bobeira, como que eu não quero nada. Agora escapei aqui de bobeira, como que eu não quero nada. E vaza, filho. Coitado do cara. Então é isso, gente. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho, tá bom? A build não deu tão certo quanto eu queria, porém ela deu bastante certo até. Então se vocês quiserem, eu posso trazer outro vídeo jogando com essa build aí. Fazendo ela dar certo 100%, todos os perks e tal. Se quiserem, falem aí que eu vou estar trazendo aí num próximo vídeo. Essa buildzinha que ela é bem legal de jogar, mano. Fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo. Me deixar um comentário. E se inscreve no canal, se não for inscrito. Beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. Um abraço.